Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Carol tá aqui pra falar da nossa rotina da semana do dia 30 ao dia 4 de dezembro. E durante essa semana, nós vamos estar trabalhando nada mais, nada menos do que com atividades natalinas. Nós vamos estar encerrando a nossa semana de atividades e aí eu preparei uma rotina bem especial para vocês. Então, vamos lá começar com a nossa segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. Lá na rotina, vai ter uma história. Uma história que se chama Os Símbolos de Natal, que é contada pela Fafá Conta para Crianças. Então, depois que vocês assistirem a historinha, nós vamos estar trabalhando uma atividade lúdica, tá? Uma atividade que se chama O Jogo da Memória de Natal. Então, como que vocês vão estar fazendo essa atividade? Vai pedir para um adulto estar juntando itens, como enfeites de árvore, decoração de casa, tudo que tenha relação com o Natal. Bolinha, sininho, caixinha de presente, estrela, guirlanda, todas as decorações de Natal possíveis que vocês tenham aí em casa, tá? Aí, depois, vai colocar tudo dentro de uma caixa e pedir para a criança, para vocês darem uma olhadinha o que tem ali dentro. Memorizar bem, né, o que tem ali dentro. Aí, vocês vão fechar os olhos e alguém vai tirar algum objeto lá de dentro. Aí, quando vocês abrirem os olhos, vocês vão ter que descobrir o que está faltando ali dentro daquela caixa. É uma atividade que dá para brincar com a família toda e se divertir, tá bom? Não esqueça, ó, de tirar uma foto, fazer um vídeo desse momento divertido, dessa brincadeira, tá ok? Então, vamos lá para a terça-feira, dia 1º de dezembro, olha lá. Entrando já no mês do Natal, do Papai Noel. Então, vai ter uma história disponível para vocês que se chama A Árvore de Natal. E aí, a partir dessa historinha, nós vamos estar fazendo uma atividade que se chama Pirâmide de Latas. Como que é essa brincadeira, Tia Carol? Então, vamos lá, ó. Procure por latas que tenham o mesmo tamanho e faça com elas uma pirâmide. Assim, ó. Quer ver? Vocês vão pegar ou lata de refrigerante, ou latinha de leite, qualquer lata de alumínio, né? Que sejam sempre do mesmo tamanho. Se não tiver lata, pode ser garrafa, né? A garrafa não vai dar para fazer a pirâmide, mas aí vocês colocam tudo no chão empilhadinho. Vai precisar também fazer uma bola com meia. Sabe a meia que a gente usa? Faz uma bolinha com ela, pede para a mamãe e para o papai fazer uma bolinha com ela, né? Ou uma bolinha de brinquedo que vocês tenham em casa, tá? De plástico, de futebol, qualquer coisa, tá? Aí, olha lá, ó. Assim, como a professora colocou aí na foto. Aí, depois, vocês vão traçar uma linha no chão. Para vocês não poderem passar dessa linha, tá? E o objetivo é que vocês, com a bolinha de meia ou com a bolinha de brinquedo, derrubem as latas de alumínio, né? Então, vocês vão brincar, tipo, como se fosse um boliche, né? Olha lá, ó, a fotinho, olha lá. A bolinha acertando e derrubando todas as latas. Essa é a atividade da terça. Na quarta-feira, dia 2 de dezembro, vai ter uma musiquinha. E ela se chama O Papai Noel Sobe a Chaminé. Depois que vocês ouvirem a música, vocês vão fazer uma atividade. Essa atividade, ela é impressa, tá? Vocês vão estar recebendo ela junto com a rotina. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão pintar o Papai Noel. Olha lá, qual que é a cor da roupinha do Papai Noel? Vermelha, a Tia Carol tá de vermelho hoje, ó. Vermelho, com as beiradinhas brancas. Papai Noel tem a barbinha branca, né? Então, vocês vão pintar o Papai Noel. Depois, vocês vão estar recortando aonde tá a linha. E aí, em uma folha qualquer, vocês vão estar montando o quebra-cabeça do Papai Noel que vocês recortaram. Tá certo? Super fácil, né? Na quinta-feira, dia 3 de dezembro, vai ter uma música de Natal da Galinha Pintadinha. Uma música nova, tá? Que eu encontrei, achei super linda e eu quis compartilhar com vocês. Aí, vocês vão estar fazendo uma atividade que se chama Bolinha de Natal na Colher. Como que é isso, Tia Carol? Presta atenção, ó. Lembra aquela brincadeira que a gente coloca um ovo, uma laranja na colher? Então, é a mesma coisa. Só que, o que vocês vão estar fazendo aqui? Em vez de colocar o ovo na colher, colocar a colher na boca e sair andando, vocês vão colocar uma bolinha de Natal, né? Porque, como a gente tá trabalhando o Natal, e aí, o que vocês vão fazer, ó? Caminhar o mais rápido possível, de um ponto até outro, sem deixar que a bolinha caia da colher. Então, coloca a bolinha na colher, põe a colherzinha na boca, segura a colherzinha na boca e vai andando, equilibrando aquela bolinha ali. Faça uma gincana em casa com a família, né? Chama todo mundo pra brincar, faça uma competição, filma, tira foto e aproveite esse momento, tá? Depois, se quiser compartilhar com a gente... E na sexta-feira, dia 4 de dezembro, tem uma história especial. Uma história, a estrelinha e os sinos de Natal, contada por mim, tia Carol, tia Juliana e tia Lúcia e por vocês que estão enviando o vídeo pra gente, tá? Então, não esqueçam de assistir essa historinha aqui, vai tá linda! E aí, depois disso, vocês vão fazer uma outra atividade impressa. Então, essa é a atividade que vocês vão estar recebendo junto com a rotina. E ela é a seguinte, vocês vão procurar em revista, jornal, encarte, panfleto, coisas que vocês gostariam de estar ganhando nesse Natal, né? Se vocês se comportaram, foram boas crianças e o Papai Noel irá passar, né? Então, vocês podem estar recortando bola, bicicleta, boneca, o que vocês quiserem ganhar de Natal. Aí, vocês vão estar colando dentro dessa caixinha de presente, tá certo? Então, essa é a atividade da sexta-feira. Turminha, mais uma etapa vencida. Gostaria de parabenizar você, criança, pelo seu esforço, pelo seu compromisso, pelo seu interesse em estar aprendendo coisas novas e por ter sido um sucesso, né? Parabenizo também toda a família que orientou, incentivou, auxiliou, né? Contribuindo muito mais para a escalada de seus filhos. Não foi um ano fácil, foi um ano totalmente atípico, né? Mas eu acredito que a gente, juntos, conseguimos dar um caminho, dar um norte para as nossas crianças, tá bom? Gostaria de deixar um beijo, um beijo para todos. Falar que eu estou morrendo de saudade e a gente ainda se vê, tá certo? Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Tchau! E aí